Tá, vamo lá, nós três tamo aqui, vambora. Onde que é a Tyga? Quem sabe onde tá a Tyga? Tyga. Não, é... é ré de negócio. Devoar de Tyga é a mesma coisa. Onde tá? Tentar tomar um T-Rex? Vamos tentar tomar... Cadê o T-Rex que cê tava vendo? Ele já falou que tava na Tyga. Tyga deve ser pra lá. Traz. Olha aquelas árvores ali, a gente passou por ali? Quais? As árvores secas? Então, aquelas árvores secas tem Tyga. Ali, ali é Tyga. Vamo pra lá então, tô falando o que eu tô falando, tô indo pro lado certo. Aqui ó, 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 outro Carnotauro aqui, aqui tá cheio de bicho, hein? Meu Deus! Fala aí. Nossa, cheio de bicho aqui. Não contou em mim que é um tanto de bicho? Carnotauro! Tem Carnotauro filhote ali, mano. Oi, tem um Carnotauro gigante vindo pra cima de mim. Ai, 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 ai. Corre, Raus. Meu Deus. Eu vou ficar com fome, eu vou me encerrar. Corre, também tô com fome, velho. O Carnotauro tá vindo pra cima de mim, mamãe. Ai, 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 ai. Minha não. Mori. Meu Deus. Como é que tá atrás de mim, Raus? Meu Deus. Dá TP pra mim, Raus, meu Deus. Nossa, eu tenho TP no TNT que tá aqui atrás viajando, velho. Ó o T-Rex ali, mano. É o T-Rex? É o T-Rex. É o T-Rex, mano. Nossa, ele é filhote, esse T-Rex? Não. Longe disso. Vixe, spawnou outro lá em cima. Papagai morreu. O zumbi tá me empurrando. Papagai morreu. Mata esse zumbi, pelo amor de Deus. Corre, Raus. Não, eu quero ver o T-Rex de perto. Ai, ai. Quer ver de perto? Deus. Quer ver de perto, Raus? Caraca, mano. Tá com cena, meu Deus. Ai, ai, ai. Olha aqui, bicho. Tá todo mundo morrendo, todo mundo explodindo, velho. Vamos ver se a gente acha o T-Rex pequeno. Raus, olha aqui na água. Raus, olha aqui na água. O que é isso? Eita, o que é isso aí? O Mozi? O Mozasauro? É Mozi. Olha que lindo, o Mozasauro. Ai, ai, tomei uma mordida. Mozi vegano. É o Mozi vegano, Raus. Olha lá, olha lá, o Mozasauro. Ah, claro. Será que ele tem um filhote desse Mozasauro pra gente pegar? Deve ter, mas acho que não é tomável, não. É, e não dá pra tirar ele desse lago. Olha o Psyossauro ali, velho. É o Plyze. Olha ele aqui, velho. Olha que lindo, cara. Ah, pega, vai enfrentar o Mozasauro. Tentei nem estar vendo o Mozasauro. Ele não vem, eu não sei porquê que ele não vem. Vem logo, aí, tá aqui, ele tá aqui agora. Aí, TNT. Ele tá mordendo todo mundo. Ele tá vindo pra mim. Essa água é muito... Olha o Psyossauro, vai morrer. Meu Deus, ele saiu da água. Ele tá se debatendo ali, ó. Com o Psyognato. Puta vida. Tentar empurrar ele pra água, ele tá encalhado. Seu bicho burro. Mas eu acho que se você tenta aproximar dele enquanto ele tá encalhado, ele te dá um tapa pra fora, porque ele tá se debatendo. Pior que é. Não, mas vamos lá, vamos lá. Não tem que fazer, vamos tentar. Meu Deus. Caraca, esses Psyognato são um cão chupando manga. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, areia. Corta areia, corta areia. O que é que eu tô fazendo? Ele, ele... Agora ele tem que fazer. Embora, Psyognato, seu maldito. Psyognato, vida da mãe. Empurrando a gente quando eles estão se debatendo. Nasceu outro, mano. O outro. Eu vi, eu vi. Esse já atacou, e agora ele tá se debatendo também. Eu sei, mas a gente tem que salvar, a gente tem que salvar. Nossa missão é salvar. Salvar, salvar. Não bate nele, não. Solta areia. Já sei, vamos deixar esse daqui mais alto. Daí eles não conseguem sair. Eu não sei, eles querem comer alguém que tá aqui fora. Mas esse compi, velho. Eu tô um puto com esse compi. Não aguento mais. Como o Psyognato fica enchendo o saco, vai. Aparece o Dilo no arco, mano. O tempo todo, velho. O bicho não cansa, cara. Ó, deixa alto esse aqui de dois. Aí ele não consegue mais sair, velho. Quem tiver bloco aí, ó. Taca aqui, ó. Deixa alto dois, ó. Deixa dois de altura. Aí, vamos salvá-los. Vamos salvá-los. Salvamos os preciossauros. Os dinossauros não vão ser extintos se depender da gente, velho. Aê! Tem uma correnteza aqui, ó. Que tá grudando ele. Sai, compi, seu maldito. Eu odeio você, compi. Não, não, não. Eu vi um pilhotinho, mas agora a mãe tá vindo atrás de mim, me ajuda. Pilhotinho de quem? Eu só comi uma. Meu Deus do céu. Nossa, 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 o tamanho disso. Pontele. Minha nossa senhora, eu só comi uma aqui, mano. Tira foto disso, pelo amor de Deus. Que bicho lindo. Olha lá, que da hora, velho. Caraca, o bicho mais bonito, velho. Esse é o mais bonito, na moral, na moral. E esse é montável, com certeza, vai pegar o link, vai pegar o link. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vamos matar esse bicho, cara. Nossa, você achou o filhote dele? Achei ele, tá ali atrás. Calma aí, calma aí. Isso não comemos, isso não comemos. A gente vai preservar você, mas a gente precisa te matar primeiro. Mata ele, velho. Morrei. Matei, 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 matei. Aí, compis, esse compi, mano. Eu já dei esse compi, mano. Pronto. Vem pra cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê ele? Hã? Pode domesticar algum bicho com semente, porque eu tenho cinco packs de semente. Pode um herbívoro. Um herbívoro dá. Dodô. Dodô não domestica, se você não percebe, você só alimenta ele. Ele domestica quando ele é filhote. Vamos lá, vamos lá, vamos pegar esses com mimos. Eu tinha visto ele aqui. Ah, T-rex. Meu Deus, socorro, T-rex. Tá cheio de T-rex por aí. Achou ele o filhotinho aí? Achei. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não deixaria criança de grande ainda não. Ah, só doma. Ah, e o que é esse aqui? É esse aqui, é esse aqui? Não, esse é compisognado. Ai, meu Deus, sai daqui. Cadê ele? Olha aqui, cara, que bonitinho. Pega ele, doma ele. Ele vai se correndo. Corre. Aí, pronto. Domou já era, e agora é só fazer ele crescer. Olha que bonitinho, caraca, velho. Deixa eu ver de bem de pertinho, velho. Olha que coisa mais linda. Ai, que filhotinho mais lindo. Acabou a minha cara. Ai, ele saiu, Tony. Ai, que coisinha mais linda. Olha que beijinho. Que coisinha. O Mosasauro pulou. Ah, não, o Mosasauro toda hora fica fazendo lambança, velho. Não, ele pulou pra fora d'água. Sabe aquela cena de morder o tubarão do Jurassic Park? Ele fez isso. Sério? Foi. Caraca, velho. Aí, Henrique, tá grandão. Ele não tá grandão, a mãe era maior. Então dá mais carne, pô. Pega mais carne ali. Eu tô sem comida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o TNT, velho? TNT não tá com o que é isso. Olha o tamanho dele. Meu Deus, que lindo. Que criatura maravilhosa, velho. Ah, mais bonito que o Carno, velho. Certeza, velho. Certeza que ele é mais bonito que o Carno. Cadê o seu Carno? Morreu? Tá, vamos lá. Vamos lá ver se ele consegue achar um T-Rex. Só falta um T-Rex pra nós achar, hein, galera. Dente de sabre que não é negócio. Ele é malhado. Ah, é bonito, cara. Que velho, gente. Nossa, ele parece o dente de sabre do... Do Era do Gelo. Não, do Far Cry. Far Cry Primon, né? Ah, pior que parece. Todo mundo joga aqui, né? Far Cry Primon acho que tem três dentes de sabre. Diferente. Tem aquele lá, o mais forte de todos, que é todo cicatrizado, que matou toda a nossa aldeia. É. O menorzinho e o menorzinho do menorzinho. Olha o filhote de estego. Ai, que bonitinho. Ai, ai. Quem tá te batendo? Eu tô de bom fome, não consigo. Eu não consigo correr. Olha o Rick. Achei também, tá aqui, Onyx. Tá aqui na frente. Eu tô vendo, eu tô aqui já. Doido. O que que tem no meteoro? Não sei, vamos ver aqui. Opa! Opa! Atualizou. Metais preciosos nele. Tá, acho que ninguém tem picareta, e aí? Operação quebrar obsidian na mão, bora lá. Pela época lá, era normal cair meteoro na terra assim? Era, pior que era. E por que que hoje em dia não cai mais? Porque afastou e virou aquele cinturão de arteróide. Ah, mas seria bom cair assim, bem na cabeça do TNT. Não, mas vou ajudar vocês, não. Vou pegar meu cavalo e ir pra velha estrada. Cavalo? Vamos pegar o meu T-rex, vai ver. Fala, que sincronia, Raul. Falou ao mesmo tempo, cavalo. Agora não tem mais, Raul. Eu vou voltar, eu vou. Cara, acho que aqui acabou o mapa customizado, hein? Será que não? Não. É uma ilha gigante. Nossa, tem mais reino lá no fundo, ó. Não! Não! O que? Nossa, um T-rex gigantesco! E azul, que lindo! Quer matar o cavalo. Caraca, mano, de onde apareceu esse T-rex, velho? Eu sei lá, eu só vi uma cara me mordendo. Ah, mano. Ó lá, ó lá o Mequetraff que me matou. Ó lá, ó lá, ó lá. Vamos assim, já acho o filhote dele. Tava perto de uma árvore quando eu olhei. Vem no tronco. Ah, então eles botam o ovo no tronco. Caraca, ele tá gritando aqui, ó. Os gritos, mano. O T-rex, mano. Comendo aqui vários bichos, velho. Aqui, achei. Raul, Raul, aqui, vem cá. Pega ele, pega ele aí. Eu não consigo pegar o povo. Nossa, tem um sucumimo lá do lado do seu lado aí, do lado esquerdo aí, ó. Daí eu tô mais preocupado com isso aqui, vem cá. Tá, tô aqui do seu lado. Aqui, ó. Não dá pra pegar? Não dá pra pegar, senão ele quebra. Então eu coloco um monte de tocha nele aí. E... Nossa, velho. E vamos... Nossa, os bichos... Mano, tem muitos sucumimo aqui, mano. Sucumimo, mano. Nossa senhora, tem um monte aí atrás da árvore, velho. Meu Deus. Nossa, vai pra aí não, Nick. Olha o tanto sucumimo que tá atrás de você aí. Olha aí. Olha o T-rex vindo, mano. Olha o T-rex vindo, mano. Cara, quando ele sair, mano, tem que domar ele rapidinho pra ele te seguir. Só domar, depois cresce. Entendeu? Como apareceu os coraçãozinhos, já era. Sai correndo pra ele te seguir. Tô aqui na contenção aqui, mano. O T-rex, não pode chamar a atenção do T-rex, mano. Sobe na árvore, Nick. Vai ter que subir na árvore, velho. Meu Deus. O T-rex Parque. É, olha o T-rex aí, mano. O T-rex tá te olhando já, Nick. Sai daí. Vem tá aí, homem. Ele vai vir. Cadê o TNT? TNT, chama o T-rex pra longe, TNT. Que eu? Pra puxar ele bem pra longe. Ele dormiu. Ele dormiu, ele dormiu. Mas olha o sucumimo aqui do lado, velho. Tem um casal. Meu Deus. Sai daí. A gente tem que matar que se o ovo chocar e o sucumimo tiver aqui. A gente tem que matar. Não, mas não dá, não. Nossa, ele... Nossa, vocês chamam a atenção deles. Puts, vamos lá. Vamos ter que encarar, vamos ter que encarar, vamos ter que encarar. Aí, aí, aí. Eita, matei ele, Nick. Mas ele não te matou. Oh, 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 o bicho aqui. Bicho aqui, calma aí, calma aí, mano. Bicho aqui. Bicho aqui. Ele veio seco com o meu filhote, velho. Tem outro filhotinho aqui. Caraca, o que aconteceu com o filhote? O que aconteceu? Eu trouxe ele pra cá. Aqui, o filhote de T-Rex, mano. Tá pega. Ih, tá pega. O bicho grande, velho. O bicho grande, velho. Que da hora. O T-Rex voltou dos ovos. Hã? Me ajudem. O que, o que, o que? O T-Rex tá nos ovos. Puxa ele pra longe. Sai correndo e puxa ele pra longe. Vem, TNT, tá? Depende de mim, TNT, que eu tô longe. Aí, o Nick matou o T-Rex, mano. O Nick matou o T-Rex, mano. Pronto, vem aqui, TNT, dá TP aqui. Vai nascer os bichos. Nasceu o TNT, é preciso de carne, mano. Carne, carne, carne. Quem tem, quem tem, quem tem? Eu, 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 eu. Dá, dá, dá pra ele, dá pra ele. Isso, já tira ele daí, já tira ele daí. Já é seu, tira ele daí, tira ele daí. Vem comigo, filhotinho. Isso, tira ele dali, já bota ele, já puxa ele pra... Acho que você pôs ele pra sentar. Aê! Aê, pronto! Aê! Essa cara aqui ele não come, não, velho. Essa aqui tá cozida. Nick. Nick. Vai lá? Essa aqui ele não come, não. Nick, tira... Come ele sim. Faz o seu T-Rex subir. Pera aí. Aê! Aê! Vamos lá, Nick. Vamos colocar o nome pros nossos bichos, mano. Eu tenho 36 XP. Pega aí uma, uma bigorna e três, três, três coisas. É... Não vem botar o bicho de boto-cabeça, pelo amor de Deus, velho. Sai daqui, velho. Faça isso não. É o T-Rex, é o mais poderoso, velho. Vou colocar o nome do meu T-Rex. É fêmea, né? O meu T-Rex vai se chamar... Furiosa. Furiosa. É o T-Rex, o primeiro T-Rex que eu tive no Ark. Furiosa. Cadê? Ah! Quero ver agora. Coloca o nome de vocês aí. Minha Furiosa, fi. Olha que da hora. Vamos dar um volume de T-Rex agora. Como é que vai se chamar o seu? Behemoth. Tô pensando. Behemoth? Ah! O Velociraptor é meu. Pronto, o nome do meu vai ser Scar, que nem o do Rei Leão. Aê! Vamos dar o rolê do T-Rex agora. Tem mais um aqui. O outro vai ser... Cuidado pra não bater no dinossauro dos outros, velho. Senão dá uma confusão do caramba. Meu Deus! Como é que ele morde? Tem que apertar o botão? Ele morde sozinho? Ele morde sozinho quando ele toma dano. Cuidado, cuidado com essa flecha aí pra não acertar os outros, velho. Então os bichos vão começar a brigar, cara. Cadê? Deixa eu descer aqui. Esse aqui, escorregando, descorregandinho. Aqui é sossegado. Não tem bicho nenhum. Dá pra gente ficar de boa curtindo os T-Rex. Aê! Tem uma pique com ele e o Rob Marley. É, shift e botão direito. Aê, galera. Pronto. Tamo aqui. Vamos finalizar o vídeo, galera. Finalizando esse mapa. Espero que vocês tenham gostado. A era dos dinossauros, certo? Logo mais a gente vai trazer outros mapas com outros bichos, incluindo dinossauros e criaturas místicas, dragões e animais, enfim. Essa é a série. E se Minecraft fosse assim, galera? E se Minecraft tivesse dinossauros e quests e castelos e tudo isso que vocês viram aí nos vídeos, certo? Então, deixa aí os comentários de vocês, do que vocês acharam desse mapa. E se inscreve no canal, deixa o like também. Mostra o vídeo, mostra o canal pra todo mundo que você conhece, que gosta de Minecraft, galera. E é isso aí. Beijo você no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Nossa, triste hack sinistra atrás da gente. Ai, que da hora, véi. De boa.